Sejam bem-vindos novamente aqui, galerinha, no nosso canal Arte dos Irmãos e o canal Que Precisa. Pessoal, no vídeo de hoje, né, vamos aprender a fazer um bolinho de mandioca, ou bolinho de macaxeira, ou bolinho de aipim, enfim, com queijo, pessoal. É delicioso e é fácil, é simples, pessoal, e vocês vão gostar. Antes de irmos para a receita, se inscreva no canal se você não é inscrito, ative o sininho aí, pessoal, e deixa aquele legal para o nosso vídeo chegar no topo. Só serve, meus amiguinhos, vamos lá aprender a fazer esse bolinho de mandioca com queijo. Vem comigo! É isso aí, amiguinhos, então nós vamos precisar de meio quilo de mandioca, queijo, queijo parmesão, 50 gramas e duas colheres de trigo. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos ralar a mandioca. Lembrando, pessoal, que a mandioca não pode ser muito cozida, só vai ficar igual um purê, deixa ela um pouco durinha. Não muito dura e nem muito mole. Olha, vamos ralar aqui a nossa mandioca. Rale ela todinha. Toda ela, e vai ficar uma delícia. Olha, pessoal, depois de ralada, vamos colocar aqui o trigo, as duas colheres de trigo, sem fermento, viu? As 50 gramas de queijo parmesão. Vamos colocar uma pitadinha de sal, a gosto, e também pimenta do reino, uma pitada a gosto. E vamos usar nossas próprias mãos. Lave bem as mãos, viu? E vamos misturar. Misture bem. O ponto dessa massa, pessoal, é até ela não ficar grudando na sua mão. Depois que ela soltar da sua mão, ela já está no ponto ideal para a gente começar a modelar o nosso bolinho de mandioca. Olha só. Não grudou na mão, ela está soltinha. E agora, pessoal, nós vamos preparar o bolinho. A massa já está pronta. E vamos lá. Você tira um pedaço da massa, faça uma bolinha do tamanho que você decidir aqui for. Quanto menor, fica mais gostoso, viu, pessoal? E vamos fazer um furinho. Deixe a mão assim como se fosse uma conchinha e abra um furinho nessa bolinha da massa. E vamos colocar um pedaço de queijo já em cubo. Aí eu coloquei o orégano. Mas se vocês decidiram não colocar, fica a critério de vocês. Mas fica uma delícia. Vamos fechar eles aqui. Fechar esse bolinho. Delicioso. Ficou uma delícia. E esse processo, pessoal, vocês vão fazer nessa massa todinha. Tá certo? E aqui, ó, eu já fiz. Olha só quantos deu. E eu fiz meio assim, médio. Dava pra fazer menor. Ia dar muito mais. Olha só, pessoal. Agora, né, vamos fritar. Uma panela, pessoal. Vocês vão colocar um pouco de óleo. Esquentar ele bastante. Depois de quente. É bem quente mesmo. Você vai colocar aí. Nessa panela eu coloquei só cinco. E vocês vão baixar o fogo pra ele fritar. Senão ele vai só dourar e não vai fritar por dentro, né? Certo que a massa já tá pré-cozida. Mas é bom baixar o fogo. Pessoal, olha aqui como ficou o nosso bolinho de mandioca com queijo. Olha só. Eu vou abrir um aqui pra vocês. Só pra vocês ficarem com água na boca. Olha. Eita, chegou o queijo. Derreteu, pessoal. E o cheiro é sensacional. Muito gostoso mesmo, pessoal. Olha como ficou. Não se esqueçam de se inscrever. De compartilhar. E outra coisa, pessoal. Deixe seu like. E também aperte o sininho aí pra vocês receberem todos os vídeos do nosso canal. Tchau. 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 Obrigado.